Vamos observar aqui os resultados de hidrovias do Brasil referentes a 30.06.2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24. A receita recuou 32,8% de 597.478 para 401.264. Resultado bruto recuou 84,6%, saiu de um lucro operacional para um prejuízo operacional menos 21.670 e saiu de um lucro de 117.863 para um prejuízo de menos 56.202. Margem bruta recuou 37,46 pp de 48,65% para 11,19%. Margem operacional menos 46,10 pp aqui de positivo para menos 5,4% e a margem líquida de 19,73% para menos 14,01%. Então aqui, queda de receita e prejuízo não está muito legal. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu um pouquinho aqui, 0,1% a mais de 400.964 para 401.264. Resultado bruto recuou 55,8%, saiu de um lucro operacional aqui para o prejuízo operacional mencionado e o prejuízo aqui do período, menos 70.857 para menos 56.202, redução de 20,7% no prejuízo. Margem bruta recuou 14,12 pp, margem operacional aqui no vermelho, menos 5,4% contra aqui 5,54% anteriormente e a margem líquida de menos 17,67% para menos 14,01%. Uma melhora aí de 3,67 pp. Aí de positivo, um leve ganho de receita aqui e a redução do prejuízo, hein? Porém, olha aí, né? O prejuízo e a receita. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 32,8% e os custos aumentaram 16,2%. Com isso aí, pressionou aqui o resultado bruto, hein? Com a margem bruta menor, lá observamos. Passou aqui de 290.671 para 44.886, redução de 84,6%. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas aumentaram 40,1% e fechou aqui o resultado operacional 2T23 de 243.157 para um prejuízo aqui de menos 21.670. Com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, elas reduziram 89,8%. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 124.329 para o prejuízo aqui de menos 33.762. Com o imposto de renda e contribuição social, saiu aqui 2T23, lucro de 117.863 para o prejuízo aqui de menos 56.202. Variação de menos 174.065. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações aí estão interessantes em relação aos resultados. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos 33 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 3,42. E o PL está negativo aqui em função dos prejuízos. PSR 1,58. Um PSR, na minha opinião, um pouquinho elevado em valor da ação. Em relação às receitas, com base nos prejuízos aí, nos resultados, talvez aí esteja um pouquinho elevado na minha opinião. PVP 1,92. Valor patrimonial por ação R$ 1,78. Estamos pagando 92% a mais aqui. Estamos pagando R$ 3,42 por uma ação que vale R$ 1,78, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos aqui com um PSR talvez um pouquinho elevado na minha percepção. E um PL aqui negativo. E estamos pagando 92% a mais aqui em PVP, VPA. Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido negativo. Menos 18,3% aqui em função dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui. Variação positiva de um T24 para o 2T24. Capital social realizado permanece o mesmo aqui. Bem como o número de ações do 1T24 para o 2T24. E o valor de mercado 2B, 600.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Prejuízo acumulado, menos 453.719. E a alavancagem aqui um pouco elevada na minha opinião, hein? Observando aqui uma dívida líquida de 3.862.000 com resultado operacional. Últimos 12 meses, 21.485 está em 179,8 vezes aqui. Pelo patrimônio líquido está em 285,1%. Observando uma dívida líquida de 3.862.000 com um patrimônio líquido de 1.354.000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro. Abrindo em R$3,93. Conseguiu aqui chegar lá nos R$4,50, R$4,60. Lá no meio do ano, lá em maio. E veio corrigindo aí desde então, hein? E agora está aqui, não renovou máximas e está valendo menos do que valia ali no começo do ano, hein? Observando um pouco mais além aí. Desde a estreia na bolsa, lá nos R$7,00. E não renovou máximas desde aqui 2021, quando a Selic começou a subir. E a Selic subindo agora de novo. Então, atenção, né? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita ganhou 25% de R$478.000 para R$597.478. E o lucro subiu R$487,3% de R$20.000 para R$117.863. Aqui no 3T23, a receita recuou 18,5% para R$486.972 e o lucro para R$71.258, menos 39,5%. No 4T23, a receita recuou 25,7% para R$361.804 e um prejuízo aqui de menos R$191.590. No 1T24, a receita subiu 10,8% para R$400.964 e o prejuízo reduziu 63% para menos R$70.857. Olha aqui no gráfico. E já observamos aqui do 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre fechado. Vamos observar. A receita recuou 5,5% do 2S2023 para primeiro semestre de 2024, passou de R$848.777 para R$802.228. E o prejuízo aumentou um pouco aqui, 5,6% de menos R$120.332 para menos R$127.000. Observando semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, queda de receita aqui, de 1B075.000 para R$802.228. E o lucro aqui de R$137.931 para um prejuízo de menos R$127.000. Vamos ver aqui os últimos 12 meses contra o ano fechado aí, 2023. Observamos aqui que 2023 aqui, completo, ok? Comparado com os últimos 12 meses aqui, os últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres, a receita recuou 14,2% de 1B924.000 para 1B651.000. E o lucro aqui de R$17.599 para um prejuízo de menos R$247.391. Olha aí, olho na curva aqui da receita e do lucro prejuízo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.